Até mesmo agora, recentemente, aconteceu a resenha até engraçada. Eu tava na Itália, de férias com a família, né? E, poxa, eu recebi uma mensagem do Edu Tracena. Do nada, tá? Eu tava passeando e recebi a mensagem do Edu Tracena. E, tipo, peguei assim, olhei o telefone. Aí eu falei, pô, Edu Tracena. Fui e entrei. Pô, louvo, beleza? Aqui é o Edu Tracena, isso e aquilo. Eu falei, pô, bacana. E aí, cara? Prazer. Falar com você. Aí ele falou, não, então. Começou a falar comigo. Aí ele falou, não, porque com essa situação hoje, poxa, aí meu coração vai começar a bater forte. E eu aqui, né? Minha esposa do lado. Ela foi, o que foi? Ela já percebeu, olhou pro meu rosto, assim, e já percebeu. Eu falei, o que foi? Eu falei, não, peraí. Aí começou a falar pra mim, não, porque tamo buscando atacante no mercado. E isso, eu acompanhando, né? Aquela resenha. Vem Gabigol, não vem Gabigol. Contratando o jogador lá da Juventus. Eu falei, moço, que esses caras, esse aqui não é golpe. Mandei pra ele, pô. É golpe, isso aí só pode ser golpe. Ele tá com alguma sacanagem comigo. Mandei golpe. E deixei assim, né? Aí o pai também não escreveu mais. Eu falei, caramba, será que... Pô, será que é o cara mesmo? E eu fiz isso, velho. Poxa, de noite, velho. Aí eu fiquei agoniado. Aí de noite eu mandei mensagem pro Zé. Eu falei, ô Zé, pega isso aqui, mano. Confirma pra mim, vê se é o número do Edu tá sendo aí. Aí ele... Aí ele foi, viu, mandou pra mim. Lu, é o número dele. Eu falei, não é possível não, pô. Eu falei pro cara aqui que era golpe, que é a mensagem dele. Ele falou, não, pô, é o número dele. Olha aqui, ele mandou pra mim, confirmou. Eu falei, não acredito não, pô. Que eu tô voltando pro Cruzeiro, não. Aí eu falei, caramba, coisa linda. Mano, vai encaixar demais aqui, vai dar certo demais aqui. Eu falei, vai dar como? Cheio de atacante aí. Tá chegando, pô. Olha os nomes que tão chegando aí. Tá doido. Do nada vai chegar o Luba, não. E a torcida vai matar o responsável disso aí. Ai, foi engraçado, velho. Aí eu, beleza. Eu falei, beleza, então. Então eu vou mandar mensagem pra ele aqui, né? Pedindo desculpa e... Poxa, porque já recebi alguns golpes aí. Alguém se passando por outras pessoas. Aí, poxa, já recebi um monte de mensagem aí. Pessoas que não é. Aí, beleza, eu mandei a mensagem. Não, cara. Tranquilo, isso é normal mesmo. Poxa, o cara, mano. O cara... Só que o cara se lascou, que ele não tava mexendo com o Amador. Aí, pá. Eu falei pra ele, não, poxa. Eu falei com o Zé aqui. O Zé confirmou que é você mesmo. E isso e aquilo. E, tipo assim... É... Tá tudo certo aí. Vamos conversar. Aí, não, tranquilo. Fica de boa. Isso é normal. E começou a conversar comigo. Então, a princípio, o contrato era de um ano. Com opção de um ano. Aí, começou a falar sobre o contrário. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, minha esposa falou. O que foi? Eu falei, é o cruzeiro. Vou voltar pro cruzeiro. Minha esposa falou, tu tá maluco? Vamos voltar pro cruzeiro como? A escola das crianças já tá paga. Como é que... Como é que tu vai voltar pro Brasil de novo desse jeito? Nossa, é muito longe. Dubai, Brasil, é muito longe. Aí, eu fiquei, velho, pensativo o dia todinho. Pensando o dia todinho. Aí, ela falou, tu quer voltar, né? Se tu quiser voltar, vai. Vamos, nós vamos estar contigo. Aí, beleza. Eu falei, beleza, então. Vamos ver o de qual é desse cara aqui. Aí, eu falando com o Zé, né? Eu falei, Zé, parece que é verdade mesmo. Ele tá falando comigo aqui, pô. Ele falou que vai te encontrar aí na janta aí ou no café da manhã. Aí, beleza. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem, né? Fala, Luva, beleza? Falei com o Zé aqui, encontrei com o Zé no café da manhã. Aí, eu falei, ah, bacana, cara. Eu falei com ele aqui também ontem aqui. Aí, beleza, deixei isso. Aí, do nada, ele começou a falar. Então, Luva, tô me arrecadando algumas doações. As doações lá pro Rio Grande do Sul. Aí, eu falei, rapaz, isso tem coisa. O diretor me pediu pra fazer um pix pra ele. Do nada, aí, começou a mandar que outro jogador tava fazendo o pix. Aí, eu falei, beleza, mano, beleza. Aí, eu falei... Era que o jogador... É, aí, se liga. Aí, eu falei, mano, do nada. Aí, eu falei, do nada ele tá me pedindo um pix aqui pra ajudar um diretor esportivo. Não é possível, não, pô. Nem me conhece, tá conversando comigo um dia. Aí, eu falei, beleza, mano. É mesmo? Vamos aí, pô. Ajuda, eu tô dentro. Não tem problema nenhum. Eu falei, quer saber? Eu vou esperar o Zé acordar. Era o meu dia. Falei, Zé... Me fala só uma coisa. Tu viu o Edu Tarcena aí no jantar outro, no café? Tu se encontrou com o Edu Tarcena? Aí, o Zé falou, não, moça. Ele tá lá e volta. Porque ele ia jogar com o Criciúma, né? Não, ele não tá aqui, não, pô. Tu já viajou pra Criciúma. Eu não cheguei a ver ele, não. Aí, eu falei, miserável aqui, velho. Quase caí no golpe. Eu tô indo pro Cruzeiro, não. Eu ia cair no golpe. Eu falei, caramba, o cara me iludiu pra caramba aqui, velho. Que eu fiquei feliz. Já tava mudando a escola da criança. Cancelando. Cancelando tudo que já tinha programado. Nossa, já tava querendo acabar com as férias. Voltar pra Dubai. Pra pegar minhas coisas. Nossa, que... Que confusão que esse cara fez em um dia e meio pra mim, velho. Eu fiquei ansioso do jeito que eu... Que eu deixei de aproveitar um dia e meio das minhas férias lá na Itália. Foi engraçado. Eu acho que era um dia. Muito obrigado. Obrigado.